Eu acho que é importante a gente relembrar o ponto inicial. A moradia digna para todos os brasileiros é uma questão constitucional. Nenhum prefeito, governador ou presidente tem que decidir sobre isso, ele tem que cumprir. Então, diante do passado de necessidades que a gente não respondeu, que gera esse contingente de deficitária enorme, necessariamente a principal pauta do próximo governo, não é uma questão de querer que o governo federal mande mais dinheiro para a prefeitura de São Paulo, não é isso. Não é nem uma provocação para a entidade. É que a pauta do Congresso deve ser, que deve se estabelecer no orçamento, obrigatoriedade para cumprir o preceito constitucional. Isso é obrigatório, está na lei, não foi regulamentado. Então, você tem X% obrigatório para a educação, X% obrigatório para a saúde, e não tem nada obrigatório para a habitação. Então, não tem nada. E aí, o orçamento fica ao sabor de você se submeter a pedir projetos no governo. Não é isso. O município não tem que pedir nada, o Estado não tem que pedir nada. O governo federal deveria ter obrigatoriedade de mandar 2% do orçamento da União para os municípios. Isso significa, hoje, ao invés de nós recebermos 200 milhões ao ano, nós recebermos algo como 4 bilhões de reais ao ano. que, frente ao que nós repassamos o país aos bancos, e não é que nenhuma, que eu virei socialista da noite para o dia, para pagar a dívida pública, que esse ano é 500 bilhões de reais, é ridículo. Então, o Congresso brasileiro deverá, Nabil, mudar essa pauta. Ainda bem que não é a Câmara dos Vereadores que mudará essa pauta e que se cumpra a Constituição. Então, como não se cumpre a Constituição, respondendo a sua pergunta, você fica na briga do orçamento. Então, o Secretário da Educação e da Saúde são pessoas tranquilas. Tranquilas, está lá, 30%. O secretário da Habitação, não. Ele tem mais 30 secretários para todo dia estar brigando. Então, o orçamento vai da prioridade, mais ou menos, que a Câmara dos Vereadores e o Executivo dá. Felizmente, em 2005, a gente tinha 1% do orçamento. Hoje, a gente tem 4%, até que a gente vende bem o peixe. Isso pode mudar. Então, é fundamental. E, portanto, o programa de urbanização, ele tem que existir. Ele não é o melhor dos mundos, você urbanizar uma área. Embora você não possa substituir terrestre.